A dívida pública federal atingiu R$ 2,878 bilhões no mês de maio, um crescimento de 2,82% em relação a abril. O governo federal tem adotado medidas para conter os gastos e a trajetória de crescimento. Entre elas estão a proposta de emenda à Constituição, que prevê um teto para os gastos públicos, limitado à inflação do ano anterior e à redução do número de ministérios e de cargos de livre nomeação no governo. Legenda Adriana Zanotto